O Divino Rufino, me dá o Divino Rufino primeiro aqui, porque é um caso que chama a atenção. Aquela região, ali próximo ao Cepal da Vila Bajá, é cheio de moradores de rua, de usuários de drogas e tudo mais. Só que uma dessas pessoas que frequenta aquela região teria sido responsável por esse crime, teria matado esse empresário. Divino, muito bom dia pra você. Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, nós estamos falando de um morador em situação de rua, usuário de drogas, velho conhecido da polícia. Na semana passada, ele entrou em uma empresa no setor Coimbra e furtou um aparelho de televisão. E aí ontem, o dono da empresa estava circulando ali pelo setor, num carro, com dois funcionários, quando ele avistou o bandido. Ele reconheceu esse criminoso. Por quê? Porque ele tinha as imagens do circuito de segurança da empresa dele. O que ele fez? Desceu do carro pra tirar a satisfação com o bandido. Nesse momento, o morador em situação de rua pegou uma faca e golpeou ele no pescoço. Depois golpeou também um dos funcionários nas costas. E aí o outro funcionário colocou os dois no carro e saiu em disparada pra buscar socorro. No meio do caminho, eles encontraram uma viatura do 38º Batalhão de Polícia Militar. Nós vamos conversar com o Tenente Lopes, que vai contar pra gente como que terminou essa ocorrência. Tenente, nós estamos falando de um sujeito bastante perigoso. O senhor, inclusive, já havia prendido ele em outras oportunidades. Estava usando tornozeleira eletrônica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Record. É sempre um prazer estar falando com vocês aí. Então, como você mesmo disse, eu, particularmente, prendi ele já há dias atrás. Prendi ele por furo de fio. É um velho conhecido aqui. Todos os policiais aqui do 38º Batalhão já conhecem ele. Morador de rua que frequenta ali a região de Campinas e adjacências. Na tarde de ontem, aconteceu esse fato ali, como você disse, ali no setor Coimbra. E o funcionário da empresa foi socorrer o patrão e o outro funcionário que tinha tomado a facada. Como você disse, eles avistaram essa pessoa em situação de rua e foram lá tirar satisfação. E aí aconteceu dele tomar a facada, o funcionário tomou a facada. O terceiro funcionário aí colocou o patrão e o amigo na caminhonete pra dar socorro. E aqui na nossa área do 38º Batalhão, encontrou uma viatura aqui e pediu socorro. A nossa viatura, de imediato, já acionou as outras viaturas. E, inclusive, o tático chegou no local, acionamos o socorro. E veio o bombeiro, onde constatou o óbito da vítima ali no local, ali na Rua do Comércio, próximo ao tático. Então, de posse das imagens aí do autor, que, como eu disse, já é um velho conhecido aqui da Polícia Militar, aqui do 38º Batalhão, o nosso tático aqui deslocou ali pra região de Campinas, à procura do suposto autor. Porque ele desferiu os golpes lá no setor Coimbra, porém, evadiu-se pra região nossa aqui lá de Campinas, onde ele frequenta. Nós, com a imagem já, de posse das imagens dele, a equipe do tático nosso foi muito competente e conseguiu dar uma resposta aí pra sociedade em menos de 30 minutos, empreender aí esse morador de rua aí, que estava ainda de posse da faca, ali nas proximidades da Igreja Matriz de Campinas. O mesmo ao avistar a viatura do tático, correu, empreendeu fuga e omiziou-se embaixo de um carro ali nas proximidades da Igreja Matriz. Estava tendo uma missa, então tinha muitos carros ali. A viatura nossa, a equipe saiu da viatura e correu atrás dele e conseguiu deter ele debaixo de um carro ali na Matriz. Foi dado voz de prisão pra ele e encaminhado aí pra central de flagrante, onde ele foi autuado lá pelo crime de homicídio e tentativo de homicídio. Tenente, a gente estava conversando que a polícia faz a sua parte, prende os criminosos, mas essa região do centro, que tem muitos moradores em situação de rua, usuários de droga, infelizmente eles acabam ganhando as ruas. A gente está falando de um sujeito perigoso, usando tornozeleira eletrônica, que veio a cometer mais um crime. Sim, a região aqui do 38º Batalhão é frequentada por moradores de ruas. Na verdade é um problema social aí que acaba caindo na polícia militar. E a gente aí tenta fazer o melhor pra sociedade. Mas aí é complicado, você prende ele hoje e ele sai amanhã. Prende e sai amanhã. Aí muitas das vezes aí vocês procuram a gente, porque que ele sai no outro dia. Eu costumo dizer o seguinte, a função da polícia militar é prender. E isso nós fazemos com excelência. Agora a questão dele sair lá na audiência de custódia, já não compete a gente julgar. Tenente Lopes, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. Tayo Loares, mais uma ocorrência bem sucedida da Polícia Militar de Goiás. Esse sujeito foi preso em flagrante e agora está à disposição da justiça. Divino, é uma situação que eu mostrei uma reportagem outro dia, Divino, aqui no Balanço Geral. Os empresários, comerciantes goianos, estão pedindo socorro para as autoridades. Seja da Prefeitura de Goiânia, do Governo do Estado, do Governo Federal, o empresário não aguenta mais. Não aguenta mais. Começa lá das proximidades do Terminal Padre Pelágio, passa por regiões de Campinas, Avenida Anhanguera, vai até do outro lado, moradores de rua, usuários de drogas. Era um problema social. Agora é um problema de saúde pública, porque são viciados em drogas e vira um problema de segurança pública. Meu amigo, se você pegar aqueles comércios lá da ponta do Terminal Padre Pelágio e ir até lá, por exemplo, o Terminal do Jardim Novo Mundo, esse pessoal está trazendo um problema seríssimo. O centro de Goiânia dá uma passada no centro. Mais da metade das lojas do centro de Goiânia está fechada. Não é só por falta de cliente, não. É por medo. É por medo dessa gente. E fazer o quê? E fazer o quê? Não é um problema só social. E aí eu volto a fazer e puxar um debate aqui, Divino, de um problema que eu queria até que você perguntasse aí para o policial. O que eu falo, gente, é o seguinte. Tem muita gente bem-intencionada ajudando morador de rua. Mas essa estratégia já não funciona mais. Comida eles têm de sobra. Eles precisam de alguém que pega, dá a passagem para ele e para o estado dele. Alguém que pega, leva para uma clínica de recuperação. É isso que essa gente precisa. Ou vai ter que matar mais pais de família aqui em Goiânia para a gente alertar para esse assunto. Divino, eu queria até que você questionasse aí. Nessa região de Campinas, Sepau da Vila Bajá, Praça Joaquilúcio, também essa região toda, muitos dessas pessoas vivem catando materiais recicláveis. E aí virou, na verdade, uma escravização, né? Porque tem gente, tem donos de materiais recicláveis que estão escravizando usuários de drogas e eles ficam puxando o carrinho o dia inteiro para sustentar o vício. Essa região é uma grande preocupação para a polícia, né, Divino? O Luar está dizendo, Tenente, que muitos desses moradores em situação de rua, eles estão praticamente escravizados aí numa atividade de buscar materiais recicláveis, né? E a gente sabe que existem projetos sociais que oferecem comida, roupa para essas pessoas, mas tem que ir muito além disso. Essas pessoas precisam sair das ruas, precisam de ajuda mesmo, de fato, para a gente tentar resolver essa questão social e também dos crimes que são cometidos aqui na região do centro. Exatamente. A gente está aí, dia e outurnamente, conversando com os comerciantes e eles ficam ligando para a polícia militar pedindo o seguinte. Ah, tem um morador de rua aqui na porta, na minha porta, criando problema, o outro liga que está criando problema. A gente vai lá, mas é como eu disse para vocês, isso é um problema social, não é nem função da polícia, mas aí a gente vai lá, é até um abuso de autoridade. E por mais que a gente seja educado com esse morador de rua, vai lá, resolve o problema do comerciante, mas nós vamos levá-lo para onde? Aí eu tiro ele dali, ele vai perturbar o comerciante B, o C e o D, e assim vai. É um problema aí social aí que a polícia militar fica assim, sem saber o que fazer, porque a gente prende e solta, prende e solta. Esse caso aí desse mesmo, desse homicida aí que prendeu, que matou aí esse comerciante, eu mesmo prendi ele, ele tinha mais de 30 quilos de fio, que ele roubou ali na região de Campinas. Os outros policiais aqui já tinham prendido ele, ele já estava sendo monitorado por panozeleira eletrônica. Então assim, é complicado. Mas eu quero dizer para a sociedade o seguinte, a polícia militar, estamos fazendo nossa parte com excelência, prendendo. Se você observar, 80% desses moradores de rua aí, já foi preso aqui pela polícia militar do 38º Batalhão. Volto com você aí no estúdio, Lóris. Obrigado Divino, obrigado aí aos policiais, ou seja, uma família nesse momento velando um empresário, que foi atrás do bandido que roubou a televisão dele. E casos assim, meu amigo, se medidas não forem tomadas, vão se multiplicar ainda mais. Obrigado Divino.